A pior morte foi reservada a própria rainha Alice, que foi cedida a sua irmã esposa, Tyanna, para sofrer. De sua morte não falaremos, pois há coisas que melhor seria que fossem enterradas e esquecidas. Basta dizer que sua morte se estendeu por quase uma quinzena e que o próprio Maegor esteve presente do começo ao fim, para testemunhar sua agonia. Após a morte, o corpo da rainha foi esquartejado em sete partes e seus pedaços foram cravados em estacas acima dos sete portões da cidade, onde permaneceram até apodrecer. O próprio rei Maegor saiu de Porto Real, reunindo um contingente forte de cavaleiros e homens de armas, para marchar contra Harrowinhal e completar a destruição da casa Haraway. O grande castelo junto ao olho de Deus tinha uma leve guarnição, e o castelão, um sobrinho do Lorde Lucas e primo da falecida rainha, abriu os portões ao ver a aproximação do rei. A rendição não o salvou. Sua graça passou toda a guarnição na espada, assim como qualquer homem, mulher e criança que ele acreditava.